Muito bom dia, nação Brunegra! Muito bom dia! Canal Flash Shake chegando, chegando nessa manhã de domingo. Um domingo, outro dia tá começando. Lindo, meu camarada! É, hoje eu tô aqui na correria já, já. Sabe aonde eu vou estar? Lá no Ninho do Urubu, pra começar ali, né? Pegar algumas informações, bater um papo com os colegas. Quem sabe a gente pega a saída do ônibus do Flamengo, né? Então, hoje eu vou ver se eu consigo estar lá e pegar algumas informações, fazer contatos, essas coisas todas, beleza? Então, desejo a você, a sua família, que Deus abençoe a sua casa, né? Que vocês possam ter um domingo abençoado, em nome de Jesus. Ó, hoje, hoje tem legal, meu compadre, hoje, ó. O Rio de Janeiro vai parar, é, Fla-Flu no Maracanã, às 16 horas, meu compadre. E eu vou contar um negocinho pra você, hein? Chega aqui pertinho. O time vai completo, irmão. É! Vamos que vamos. Flamengo decide não participar da licitação do Maracanã. Eu falei, lembra que eu falei que o Flamengo tinha que largar de mão e deixar ele se virar? Então, Rodolfo Landini tomou essa atitude e espero, de fato, que ele cumpra e não participe, entendeu? Então, assim, cara, eu não sei você, mas deixa a sua opinião aí. Você acha que o Flamengo deve participar da licitação? Eu acho que não. Porque a gente participa da licitação, ganha a licitação e tem que pagar e permitir que qualquer um jogue no Maracanã. É complicado. Então, não participa e paga o aluguel que eles vão estabelecer que é de 90 mil reais. Beleza? A gente paga com o pé nas costas. Felizão vai lá, estraga o estádio do Maracanã, estraga o gramado, usa, não paga a luz, não paga a água, não paga nada. E tudo certo, meu camarada. Vamos que vamos. O que o Flamengo gasta por mês no Maracanã e no Fluminense é o valor de 2 milhões de manutenção. Então, digamos que seja 1 milhão do Flamengo, 1 milhão do Fluminense. Desse 1 milhão, o Flamengo vai jogar quantas vezes no Maracanã, meu camarada? Calcula aí. São 12 vezes mais ou menos. Ainda sobra um dinheirinho. Ainda sobra, se não me engano, 20 mil. Ou, é, isso aí. Então, pra que que nós vamos correr? Isso é dar tiro no pé, né? Ficar com o Maracanã, eu vou falar a verdade. Então, vamos que vamos. Tá apoiado o Rodolfo Landim. Se você, de fato, não quiser participar desta licitação. E eu apoio. E tenho certeza que a nação também apoia. Beleza, Rodolfo Landim? Vamos que vamos. Novo alvo do Flamengo pra renovação, meu camarada. É, é, é. O Flamengo tem um novo alvo aí. Tá correndo. Tá movimentando ali meios e tudo. Por quanto é jeito. Pra poder renovar com o Rodinei. Que virou unanimidade no Flamengo. Rodinei hoje é um dos jogadores mais queridos pela torcida. Quem diria? Alô, Rodinei. Rodinei tá voando, galera. Alô, Rodinei. Nunca te critiquei. Nunca te critiquei, Rodinei. Não é bole não. Vamos lá. Bem, eu espero que o Flamengo consiga renovar com o Rodinei aí. Já que a grande maioria deseja. Eu, de fato, eu não queria, não. Eu não queria. Eu tô sendo sincero, pessoal. Eu não queria. Eu não queria que o Flamengo renovasse, não. Mas a grande maioria quer. E se é para o bem do Flamengo, eu apoio. Mas, gente, contrato de um ano só. Por mim, fazia só de seis meses. Mas um ano só. Vai ser difícil a renovação? Talvez sim. Mas vamos lá. Vamos que vamos, né? Seja feita a vontade de Rodinei, a vontade de Deus aí. Vamos que vamos. Deu ruim para o Fluminense, meu camarada. Deu muito ruim para o Fluminense. Ou seria medo? O que você acha, pessoal? Comenta aí. Coloca aí embaixo nos comentários o que você acha. Deu ruim? Ou é medo do Mengão malvadão? Bem, foram colocados os ingressos à venda. E até ontem o Flamengo já tinha comprado quase 50 mil ingressos, meu camarada. E o Fluminense não tinha comprado nem 6 mil. Nem 6 mil. Será, mano? Os caras estão com medinho. Estão boladinho porque saíram da competição, da Copa do Brasil. Viu? Meninas. Estão com medinho. Ai, ai, ai. Vamos que tudo, Mengão. Vamos para cima dele. Vamos que lá. Deixa esses biba para lá. Bem, foi aprovado o projeto do estádio do Mengão, meu camarada. A Caixa Econômica aprovou. O estádio vai sair sim, meu camarada. Vamos com tudo. Vai ter uma obra de revitalização ali do gasômetro. O Flamengo pretende fazer não só um estádio, meu. Bem, o projeto diz de 85 a 100 mil lugares, né? Mas o Flamengo, sempre foi o sonho do Flamengo fazer um acima de 100 mil. 110 mil, 120 mil lugares, né? Mas foi aprovado, né? Vamos com tudo para cima dele. O Flamengo pretende fazer a cidade rubro-negra. Cara, se realmente sair essa cidade rubro-negra, será uma coisa linda. Com hotel, com shopping, lojas, parque de... Parque não. Local de alimentação ali, né? Parque de alimentação, esqueci o nome do alvo. Mas, gente, vai ser o aço. Aquilo vai valorizar demais, né? Vai ser muito bom para o Rio de Janeiro. Vai ter mais movimento de turismo, né? E isso vai ajudar muito o estado do Rio de Janeiro, né? Se é bom que o Flamengo faça ali um hotel, um shoppingzinho, né? Um loja, uma praça de alimentação, um museu do Flamengo. Se tiver espaço para isso, rapaziada, faça. Faça, que ali vai ser uma máquina de fazer dinheiro. E escuta o que eu estou falando. Em menos de 10 anos, o Flamengo será um dos times mais ricos também do mundo. Um, dois, não o mais, né? Que é o mais até hoje. É o Real Madrid. Mas o Flamengo será um time milionário. Isso nós já somos, né? Então, os antes piram. O flamenguista já é marrento. É marrento. Imagine com o estádio, meu camarada. Ah, eu vou ser um nojo. Eu vou ali na minha cidade assistir um jogo. Tua cidade? É, tua cidade de Rubro Negro. Vocês têm estádio. Nós temos uma cidade, meu camarada. Eu vou ser nojento, meu irmão. Pode ter certeza. Eu acho que eu vou até mudar o nome do canal. Vou botar Flamengo. Nojento. Ah, vamos que vamos. Bem, rapaziada, vamos lá. Vidal e Pugar fora da Copa do Mundo. Esses dois não vão participar da Copa do Mundo, né? Até porque o Chile não tinha conseguido a vaga para disputar a Copa do Mundo de 2022. O que aconteceu? Só que houve, o Chile correu atrás lá, né? De um jogador do Equador que estão alegando que o jogador foi escrito irregulamente. Ele não é equatoriano, né? E aí essas coisas... Rapaz, uma situação de louco naquele bagulho lá, tá ligado? E os caras estão correndo atrás para poder desclassificar o Chile. E o Chile não, o Equador. E aí o Chile entraria nessa vaga. Só que a FIFA já viu que tinha que ver, já correu atrás, já procurou e tal. E tá tudo certo. O Equador vai para a Copa. E com isso a FIFA, né? Avisou o Chile que, infelizmente, eles só vão assistir os jogos pela televisão. Infelizmente, né? Porque aí nós teríamos seis jogadores na Copa do Mundo e só teremos quatro, né? Então é isso aí. Bem, Flamengo ontem... Rapaz, mudando de assunto aqui, né? Flamengo ontem. O Flamengo é sinistro, cara. Além do time profissional masculino estar arrebentando, né? O time feminino vem com o mesmo pique ali, meu camarada. Ontem, eles fizeram um jogo de um time chamado Rio-São Paulo, né? Aí começa aquela sacanagem aqui no Rio de Janeiro, né? Que como a gente não consegue ganhar nada? A gente fizeram um cata-cata, pegaram o jogador do Corinthians, do Santos-São Paulo, Palmeiras, e fizeram o tal do Rio-São Paulo e vieram disputar o Carioca. Só que chegou aqui as meninas superpoderosas do Flamengo meteram 34 a 0, meu amigo. 34 a 0. Porra, não dá nem pra ver o jogo desse. Começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo porra. Olha o do dorme. É muito gol, mano. 34 foi 16 a 0 no primeiro tempo. Tu imagina o narrador. Só uma jogadora fez 16 gols. Não, 10 gols. Brother, é muito gol. Mas, ó, meus parabéns pra equipe do Flamengo feminina, né? Que vocês possam estar crescendo cada vez mais. E vamos trazer esse caneco. Não adianta nada meter 34 a 0 e também não ser campeão. Vamos ser campeão? Então, bate aí, traz o caneco, beleza? Bem, escalação do Flamengo pra hoje, como o Dorival tinha previsto. Prometeu, né? Força total. Falou que ia botar um time muito competitivo. E ele veio com um time mais ou menos. Eu não gostei muito, não. Porque ele veio com um time mais ou menos. Pensei que ele ia trazer aí. E o time do Flamengo hoje... Eu não gostei. Não sei se você gostou, mas se você gostou, você comenta aí, né? O time hoje é Santos, Rodinei, Léo Pereira, Davi Luiz, Felipe Luiz. Aí é que tá o problema, beleza? Aí vem com o João Gomes e o Thiago Maia. Pô, tá de sacanagem. Arrasca aí, tá, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Ele tá de sacanagem. Ele vem com um time mais ou menos, meu compadre. Vamos com tudo pra cima do Fluminense. Temos que ganhar o jogo, rapaziada. O Flamengo tem que ganhar. Precisa dos três pontos pra se manter vivo no Brasileirão. Beleza? Beleza, nação? Ótimo domingo, né? Deus abençoe vocês aí. Tomam junto logo mais. Logo mais tem ninguém. Não, compadre. É 16 horas. Se você ainda não é inscrito no canal, botãozão vermelho, inscreva-se no canal. Dá essa moral aí, rapaziada. Estamos chegando a quase 400 inscritos e eu dependo de você. Botãozão vermelho, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o teu like. Valeu? Um beijo pra Amazônia, meu camarada. Um beijo pra Amazônia. Um beijo pra Paraíba. Um beijo, sabe pra onde? Pra Realengo. Alô, Realengo! Meu camarada do Facebook tá aqui. Alô, Campo Grande. Alô, Santa Cruz. Esqueci de Santa Cruz, não. Tamo junto. Santa Cruz. Um beijo pra vocês aí. Um abraço. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem com Deus, porque eu, eu fui. Um beijo pra Amazônia. Um beijo pra Amazônia. Um beijo pra Amazônia. Meu amor, meu amor, meu amor